Olá pessoal, a linha de Chromebook está fazendo bastante sucesso, principalmente os modelos da ASUS, porque são muito bem construídos e quem precisa de uma ferramenta para ter acesso rápido à internet com bastante agilidade tem curtido muito. A gente vai falar no vídeo de hoje pessoal sobre o ASUS Chromebook Touch, eu vou aproveitar para deixar o link dele de referência aí na descrição, inclusive é aí um aparelho que está em promoção no momento, quem quiser é só acessar os links da descrição para poder conferir todos os detalhes, todas as informações, ele tem características muito interessantes para quem tem essa necessidade de ter mais acesso à internet, para você que é estudante, para você que está na universidade, para você que trabalha na universidade, para professores, ele tem esse tipo de proposta mesmo. E o legal desse modelo é que a tela dele é touch, então você pode virar a tela ao contrário e utilizar ali como se fosse no aspecto tablet, onde você toca apenas na tela, né? Galera, o link está aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida, como eu comentei com vocês, ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma proposta bem legal, ela faz uma diferença grande para você que não quer gastar tanto, mas quer ter um aparelho com conexão, você que utiliza muito e-mail, você que estuda bastante, acessa diversos sites, para você que consome bastante conteúdo na internet, via YouTube, as plataformas de palestra e tudo mais que nós temos hoje, então é uma ferramenta super bacana para quem tem esse tipo de necessidade. E a função touch, para quem é criativo, para quem utiliza, porque no Chromebook, galera, a gente tem acesso a Play Store, que é a loja de aplicativos Android, né? Então você vai ter muitas ferramentas ali de edição de imagem, para você que faz desenho, para você que precisa utilizar essa função de touch, para realmente um processo mais criativo. E a função desse Chromebook, galera, é exatamente isso, da portabilidade com um custo-benefício mais acessível, algo mais compacto para você levar para cima e para baixo na mochila sem ocupar muito espaço. Então assim, galera, é muito legal, dá para editar arquivos em MS Office também, o Quick Office é integrado com o Google Docs para você que utiliza, o Microsoft Office Online, tá bom? Então a versão online aí é gratuita, então tem bastantes pontos positivos em relação a esse tipo de necessidade, é mais para o lado acadêmico, vamos colocar assim. O Chromebook faz bastante sucesso nisso. Dá para rodar alguns jogos também, né? Porque ele tem uma configuração que dá para rodar, mas o objetivo dele não é para jogo, tá? O jogo não é o objetivo de Chromebook, é mais essa relação de trabalho, você que atende via WhatsApp Web, por exemplo, conversa com muitas pessoas através do WhatsApp Web, para você que está estudando, mexe muito com PDF, salva muito arquivo no doc, gosta muito de fazer leitura, né? Quer ter aí um aparelho para poder estar lendo, você vira na função como se fosse tablet ali com a tela invertida e pode utilizar tranquilamente. Então é uma proposta bem diferenciada e que vem fazendo muito sucesso por relação de um custo mais acessível e uma alta performance para quem tem essas necessidades que eu comentei com vocês, tá bom? Então é isso, o link dele está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais com um amigo ou uma amiga que está procurando um Chromebook para poder ver mais detalhes, mais informações. E foi como eu comentei com vocês, galera, está em promoção no momento, acho que se você está procurando, vale super a pena, ainda mais da Asus, que é uma marca que vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Ela é muito conhecida pelo nível de qualidade na fabricação dos seus componentes, na construção dos seus produtos, então acaba sendo uma relação muito boa para quem está procurando um custo-benefício, beleza? Então é isso, o link está na descrição, dá uma conferida lá, deixa seu like também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!